Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando prosseguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Uma iniciativa do Grupo em Foque de Comunicação e do Semanário BocNews. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato à Prefeitura pelo Cidadania. O diretor teatral, o produtor teatral, Taná Correia. Eu gostaria de começar essa entrevista, candidato, primeiro agradecendo aqui a sua presença e fazendo uma pergunta que faço a todos os candidatos, uma pergunta comum no início da entrevista. Que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela presença, candidato. Eu agradeço também, agradeço, cumprimento àqueles que estão assistindo o programa e à cidade de Santos. Por que eu quero me candidatar à Prefeitura de Santos? Primeiro porque dentro de uma experiência que eu tive, como participando da vida pública, que eu fui secretário da Cultura do prefeito Oswaldo Justo, nós sabemos que nós temos que ter um prefeito do gabarito moral, intelectual e comportamental de Oswaldo Justo. O Oswaldo Justo, quando me convidou para a Secretaria da Cultura, ele falou, Taná, a Secretaria da Cultura está na sua mão. O que você fizer, nós vamos fazer. E ele demonstrou essa afirmativa dele durante toda a minha gestão. Aquilo que a gente definia como sendo o norte, o caminho para ser seguido, deveria ser seguido. Então, quando terminou a administração Oswaldo Justo, eu fui convidado algumas vezes para ser também de novo secretário da Cultura em outros governos. Não vou citar aqui, porque eu acho que isso não interessa. Mas eu não aceitei. Por quê? Porque realmente você depende do prefeito, do governador ou do presidente da República, ou seja, do executivo, para dar uma linha de ação no seu governo. E não só na área cultural, em todas as áreas, na saúde, na educação, sabe, no urbanismo. Você não tem uma independência, que eu não tive com Oswaldo Justo. Me convidavam, mas vinha com umas sugestões de formação de equipe. Isso para mim, quando eu, que pessoa, fui eu que me formei, que era o professor José Lascani como chefe de departamento administrativo, e o Nélio Mendes como sendo o chefe de departamento cultural. Nós tínhamos quatro... Especialista. É, especialista na área. Nós tínhamos quatro funções comissionadas na secretaria. Só quatro. Entendeu? Uma outra realidade. É outra realidade, entendeu? Então, hoje, você tem uma série de pessoas comissionadas e cargos que poderiam até ser ocupados. Até são cargos que, provavelmente, poderiam ajudar a desenvolver. Mas você fica com um leque muito grande e vem influência de você querendo meia esse, querendo meia aquele, fazer isso, fazer aquilo. Então, quando eu percebi isso através de propostas feitas em todas as áreas, não apenas na cultural, na saúde, na educação, e a gente via que não conseguia, mesmo que a pessoa, no início, concordasse, por exemplo, com o aspecto da cultura, né? Eu tenho um documento assinado dizendo que ia seguir um comportamento dentro daquilo que nós tivemos como proposta. E esse documento nunca foi realizado, nunca foi concretizado aquilo que tinha uma assinatura como compromisso. Só falando nas outras administrações, nós fizemos o Zé Bonifácio, fizemos diversos eventos. Nessa administração, nós fizemos o Zé Bonifácio, no primeiro ano do primeiro governo, e nunca mais foi feito. Me solicitaram que fizesse um projeto pela Lei Rouanet, nós fizemos, entregamos para o governo, e nem resposta até hoje tivemos, entendeu? Então, na área da educação, por exemplo, nós tínhamos, né? Temos propostas, fizemos propostas na área da saúde, na área da urbanização. Então, quando o Cidadania, nós nos reunimos, e foi feita a proposta para que eu me candidasse a prefeito, eu vi que ali era um momento oportuno para que a gente pudesse colocar essa posição daquilo que é necessário realmente para a cidade de Santos. Parar de colocar dentro do que minha mãe e minha avó falavam para mim. Por fora, Bela Viola, por dentro, Pamboloreto. Eu acho que o Pamboloreto, a gente só pode corrigir isso se tiver no Executivo. Por isso é que eu estou me candidatando. Candidato, eu queria colocar o senhor uma outra questão, de certa forma, o senhor já abordou, mas eu queria saber em que medida a sua experiência como secretário de Cultura do governo Justo, e aliás, diga-se, a Secretaria de Cultura do município foi criada no governo Oswaldo Justo, e o senhor foi o primeiro secretário de Cultura do município, portanto. Em que medida essa sua experiência, aqueles quatro anos como secretário de Cultura, quatro anos e pouco, essa experiência contribui e vai contribuir para a sua eventual gestão, tendo em vista que se passaram quase 30 anos do governo Justo para o momento atual. É que a minha vida ficou muito mais conhecida através da minha ação na área cultural. Você vê que a única... Quando nós apoiamos o Oswaldo Justo para o prefeito, ele me perguntou o que eu gostaria que acontecesse. Eu falei, eu gostaria que o senhor criasse a Secretaria da Cultura. Quando ele foi eleito, nós tínhamos, naquela época, 1% de voto. Não sei se você lembra disso. Nós tínhamos seis pessoas no início da campanha do Oswaldo Justo com menos de 1% nas pesquisas. Aí eu falei, eu gostaria que criasse a Secretaria da Cultura e colocasse um secretário. Quando ele foi eleito, ele me chamou e falou, vou criar a Secretaria da Cultura e te convido para ser a Secretaria da Cultura. Quer dizer, promessa, objetivo público. Mas as pessoas, como eu comecei a me profissionalizar na área teatral, de artes cênicas, em 1977. Mas as pessoas, talvez, não tenham conhecimento de tudo aquilo que eu já atuei fora da administração pública. Que é uma administração muito parecida com a administração pública. Eu sou formado em torneio mecânico pela Escolar Scarroza. De lá eu fui para Petrobras. Fui técnico de processamento de petróleo. Em 68, me saíram da Petrobras. E eu fui ser gerente de uma empresa chamada Natron Engenharia de Processamento. Uma empresa de engenharia que fazia os projetos do milagre econômico. Eu fui gerente em São Paulo dessa empresa, onde nós tínhamos mais de 30 engenheiros trabalhando conosco, dentro de uma administração de diversas obras em diversos lugares do país. Nós tínhamos do norte ao sul, no leste, no sudeste, tudo obras que eram executadas pela Natron e que nós participávamos todinho dessa administração desse projeto. Então, a minha experiência administrativa com relação a esse tipo de ação, ou seja, mais ampla, eu já tenho. Fora isso, a cultura te dá uma base muito... Porque as pessoas acham que a cultura, às vezes, é só a parte artística. A cultura não é isso. A cultura é muito mais do que isso. E nós fizemos muito mais do que isso como fomos secretários da cultura. Nós fizemos, por exemplo, programas de saúde na cultura, programas de educação na cultura. Nós tínhamos uma horta com produtos naturais, farmacêuticos, feitos por aquelas plantas, com a Meriberte. Nós fizemos uma série de coisas. Então, a parte cultural é abrangente. Na verdade, o nosso dia a dia, a roupa que eu visto, o modo que eu falo, como eu me peteio, como eu uso o meu horta, isso é cultura. As pessoas não entendem isso, entendeu? Se eu vou para uma escola, a forma que eu vou para a escola, o jeito que eu me alimento é cultura, o jeito que eu trato a minha saúde é cultura, o jeito urbano da cidade é cultura. Então, por exemplo, aqui em Santos não é permitido casas de madeira. Então, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, esses grandes incêndios. Por quê? Porque lá é casa tudo de madeira. Então, o fogo se propaga muito mais fácil nas áreas urbanas, porque as casas da periferia, que é o ponto alto da moradia nos Estados Unidos, é toda vida de madeira. Então, por isso que ela se propaga muito mais facilmente nos incêndios, né? Então, a cultura. Aqui não, a nossa casa aqui é de alvenaria. Então, existe indiferença. Isso é cultura. Então, é urbanismo, né? E é cultura. Então, eu acho que a experiência da Secretaria da Cultura, e na Oficina Cultural Pagu, que eu também fui o primeiro diretor, indicado pelo Oswaldo Justo, e depois o Oswaldo Andrade, em São Paulo, que eu também fui o diretor lá. Me deu uma relação profunda com a administração pública. Sem dúvida. Entendeu? E isso vai facilitar bastante. E eu tenho um carinho muito grande por esse tempo que eu passei, porque quando eu fui secretário, quando eu estive na administração pública, felizmente, nós agimos de uma forma e criamos centenas e centenas de amigos dentro da administração, porque em todas as áreas você sabe disso, você conviveu com isso, e sabe, por exemplo, que eu tinha uma relação perfeita com todas as secretarias da cidade, com todos os funcionários, sabe? Porque, realmente, a primeira coisa de uma administração pública ter que ter é o respeito ao funcionário público, porque o funcionário público é a prefeitura. É a razão de ser. É a razão de ser. O prefeito, um secretário, ele é pontual, ele passa um tempo e vai embora. O funcionário público está ali no dia a dia. Se não tiver ele trabalhando, você não vai ter nenhum resultado. O próprio Noraliz, servidor público, servir a população. Eu gostaria agora, candidato, de chamar o nosso colega jornalista, Humberto Chalub, diretor do Bloco News, que está na redação do jornal e vai formular uma pergunta ao candidato. Chalub, seja bem-vindo. Olá, Chico. Seja bem-vindo. O candidato está na Correia. Muito obrigado por ter participado do nosso ciclo de debates, que é muito importante para o esclarecimento da população santista na escolha do seu candidato, nas eleições que vão acontecer agora em novembro. Eu gostaria de entrar um pouco no campo político, e até porque o Cidadania não é um partido muito conhecido da maioria das pessoas. Eu gostaria de que o Taná pudesse explicar melhor a proposta de Cidadania e se ele se alinha mais à esquerda, mais à direita, e como ele vai formar o governo, caso ele venha a ser eleito, se ele vai formar o governo usando todos os outros parceiros, partidários, inclusive, e como é que ele pretende lidar com a Câmara Municipal, até porque, provavelmente, ele terá pouca representatividade na Câmara. Eu posso dizer que, realmente, a impressão que você tem, e eu realmente militei muito tempo, numa esquerda, mas eu posso dizer que eu mudei. Eu acho que eu mudei. dentro de uma consciência política, a gente vai tomando para o passar do tempo. Hoje, independente da cor partidária, eu defendo o humanismo, a atenção direta para o ser humano. Ou seja, a minha proposta ao Cidadania, a proposta do Cidadania, é exatamente o atendimento, a atenção para o ser humano. É impossível, e a gente fica indignado, por exemplo, de ver nas ruas, de ver moradias nos locais mais impróprios possíveis, famílias inteiras na rua, sem ter uma atenção que realmente deveria ter a administração pública. Então, esse humanismo independe da bandeira ideológica ou política de quem quer que seja. Essa é uma bandeira comum para todos nós. É que as pessoas, às vezes, não percebem a agressão que é você ter, por exemplo, um dique da Vila Gilda, maior favela de palafitas do mundo. Não é possível que a pessoa não perceba que, quando se constrói uma ponte na entrada da cidade, tem que se cuidar da parte fluvial, para que não enche aquelas casas ao redor de água, destruindo o patrimônio que a pessoa tenha, por menor que ela seja. Aquilo é um sacrifício daquela pessoa para comprar uma geladeira, para comprar um armário. Aí vem a água, destrói aquilo. Ninguém se preocupa com isso, como se fosse uma coisa pequena, uma coisa menor. É você, às vezes, zona noroeste, com uma chuva maior, ficar toda alagada, as casas sendo invadidas pela água. E não há preocupação com relação a isso, apenas justificativa depois que acontece. Vamos tratar, estamos fazendo. Então, para mim, independente daquilo que seja uma bandeira partidária, nós vamos ter, e o cidadania vai ter, é uma bandeira humanista. Toda pessoa que for humanista, se nós formos para o governo, com essa responsabilidade, será bem-vinda e será abraçada, iremos marchar junto, nesse objetivo de se preocupar, principalmente com o ser humano, independente da situação social de cada um deles. Porque quanto menor a possibilidade social de uma pessoa, mais ela depende da administração pública, com a atenção humanista para essa pessoa. Na esteira dessa discussão, candidato, há uma questão que é dramática, não só em Santos, mas em toda a região metropolitana, que é a questão do déficit habitacional. O senhor acabou de falar na Vila Gilda, nas palafitas, enfim. O déficit habitacional em Santos, pelos dados oficiais, seria da ordem de 10 mil moradias, algo em torno de 40, 50 mil pessoas vivendo em condições subhumanas. Muito bem. De que maneira o senhor pretende enfrentar esse problema gravíssimo do déficit habitacional, sobretudo na população mais pobre, com um orçamento todo ele comprometido, embora o orçamento de Santos para o ano que vem seja um orçamento de 3 bilhões e 300, praticamente, mas é um orçamento todo ele comprometido, com folha de pessoal, custeio de pagamento, o que sobra para investimento é muito pouco, se é que sobra alguma coisa, é muito pouco. Então, veja, eu queria saber qual é a sua proposta em relação a isso. Nós temos diversos caminhos a fazer esse encaminhamento. Nós temos, por exemplo, uma área central, sabe, em que nós temos casas abandonadas ali. Curtiços. Curtiços, né? Onde vivem muitas famílias dentro de uma mesma residência, dentro de uma mesma casa. É lógico que hoje, agora, nesse momento, não dá para a gente fazer esse levantamento. Mas, primeiro, tudo vai ser feito com grupos de trabalho. As soluções virão de baixo para cima. Porque, claro, Santos é a cidade do não. Não, Santos não é a cidade do não. Santos não aceita aquilo que vem de cima para baixo. Então, nós vamos criar grupos de trabalho, por exemplo, o grupo de trabalho no centro de Santos, dentro dessas casas habitacionais coletivas. pegar essas pessoas e ver o encaminhamento acerdado nisso tudo, procurar as condições jurídicas para que a gente possa realmente mexer nessa situação. Desapropriar. É, desapropriar, até trocar contra o débito de IPTU, essas coisas que você sabe que muitos deles têm débito enorme de IPTU. Nós temos um exemplo ali no centro, num conjunto habitacional que foi feito, um prédio ali na João Pessoa, até a Amador Buen. Um exemplo. E você passa ali e você vê uma situação muito mais digna para aqueles moradores. Os moradores, inclusive. Os moradores, entendeu? A prefeitura tem que ter a dignidade de não ter medo de falar com as pessoas. As soluções têm que vir de baixo para cima. Nunca pode ser imposta, porque imposta é bem ou não. Entendeu? Porque, sabe, ninguém gosta de ter uma coisa enfiada pela goela. Então, nós temos que criar grupos de trabalho para todas as situações, como nós estamos falando, na parte habitacional, por exemplo, com relação a essas habitações. Por exemplo, se você for mexer no DIC da Vila Gilda, tem que criar um grupo de trabalho junto àquele pessoal que mora ali. A solução tem que vir deles, junto com eles, para a administração pública. Com relação à habitação, no geral, tem que vir aonde as pessoas realmente precisam para dar essa informação. Entendeu? Aí você tem diversas formas de atuação em termos de uma complementação financeira, de orçamento. Você tem que apresentar projetos. Você tem a obrigação do Estado, você é do governo federal, mas, por isso, tem que apresentar projetos. Eu não acredito... E buscar recursos. Isso, isso. Eu não acredito que uma solicitação ao governo estadual, ao governo federal, que vai atender essas pessoas que têm necessidade dessa solução, que vai ter alguma ressalva nisso. O senhor acredita que o governo Doria e o governo Bolsonaro, o senhor eleito prefeito, o senhor teria que se relacionar com esses dois governos. Como se daria esse relacionamento? Eu tenho que colocar para todas as pessoas que eu vou relacionar com o ser humano. O ser humano Doria, o ser humano Bolsonaro. Se eu levar um projeto que realmente seja um projeto humanista, ou seja, que tenha preocupação com o ser humano, eu não acredito que nenhum deles vai virar as costas para esse projeto. Independente da bandeira ideológica, política, partidária que tiver. Mas tem que ir com projetos concretos, com projetos prontos, com coisas que realmente sejam necessárias. Você, se não me engano, a pergunta falava também do apoio que poderia ter em uma bancada de vereadores da cidade de Santos. Eu não acredito que um vereador, você conta um projeto humanista, seja ele que bandeira for partidária. Se eu chegar a um projeto feito com a população do centro da cidade, que mora nessas casas coletivas, ou, por exemplo, da Vila Socorro, da Vila Socorro, da Vila Gilda, que é mais ou menos semelhante ao que era a Vila Socorro, eu não acredito que nenhum vereador vai ser contra. Vai se esforçar, inclusive, para que haja essa solução. Contra a enchente na zona noroeste, eu não acredito que nenhum vereador seja contra. Então, eu não vou fazer propostas políticas partidárias, eu vou fazer propostas de políticas humanas, que é uma grande diferença. Então, a proposta será dentro de políticas humanas a todos os partidos. Não existe bandeira partidária nesse momento. Candidato, eu queria chamar novamente o companheiro Humberto Chalubi para que formule mais uma indagação, um questionamento ao candidato. Chalubi, por favor. Agora, eu gostaria de entrar um pouco na questão importantíssima, que é a questão financeira. o quadro que nós temos para o próximo ano não é nada animador, queda de receita, endividamento do município. E, por outro lado, nós temos ainda aqui na cidade alguns focos de evasão de renda anual, que são as empresas públicas municipais, no caso da Coab, Prodesan, que consomem recursos do município e já não atendem mais os princípios que nortearam a criação dessas empresas. Eu gostaria de saber como é que, caso seja eleito, o candidato TANAR vai proceder em relação a essas empresas municipais para que possa racionalizar o uso dos recursos públicos. Primeiro, você tem uma coisa que é muito importante, que eu falei no início, que você tem um grande quadro de comissionados hoje, que são pessoas que não ocupam função pública e são convidadas para assumir esses cargos comissionados. a primeira coisa que nós temos para enxugar isso, a primeira coisa que a gente pode fazer continua com os cargos comissionados, mas no período em que eu fui secretário, todos esses cargos eram ocupados por funcionários públicos. E você, lógico, você tem um acréscimo de pagamento, mas é um acréscimo, enquanto, vou dar um exemplo, enquanto um comissionado sem ser funcionário público dá uma desfeita de cinco mil reais por quem vem de fora e um funcionário público vai dar dois mil reais a diferença, porque ele tem o salário dele que já lhe recebe e mais o cargo em comissão. Então, a primeira coisa é procurar realmente desenvolver um trabalho procurando o máximo aproveitamento do funcionário público. Só em último caso mesmo é que você traria gente de fora. Só em último caso. Uma coisa mais especializada, por exemplo, ou procuraria também especializar os funcionários nesse tipo de atividade. Aí, com relação às empresas, por exemplo, eu acho que o nosso maior problema é que nós temos um porto, que é o maior porto da América Latina e pouco recolhe para a cidade em termos de apoio financeiro, de imposto. Essa reivindicação vem há muitos anos, não é? Sim, há muitos anos. Então, pelo menos, você vê uma coisa muito curiosa. Você pega ali do final da João Pessoa, do início da João Pessoa, a gente pensar, para o lado direito, para a puna da praia, todos aqueles armazéns modernos. Aí você vai para o lado da cidade, tudo destruído. Então, nós temos que ter um diálogo muito grande, tanto com o governo estadual, como com o governo federal, para essa utilização, para ver exatamente como é que nós vamos agir nesse processo. Eu não tenho aqui uma cordinha de varão, mágica, para chegar e falar vou fazer isso, vou fazer aquilo. eu acho que tudo isso tem que ser feito, como eu disse, através de grupos de trabalho, não é comissão, não, é grupo de trabalho, porque comissão é, ah, reúne, fala, faz, não, grupo de trabalho. Ó, temos como tarefa fazer um levantamento de tal lugar com relação à habitação. Tem que trazer uma resposta em 30 dias. É um grupo de trabalho, não é a comissão para se reunir uma vez por mês, uma vez por semana, entendeu? Se reunir, vai marcar uma outra reunião. Vai marcar outra reunião, entendeu? É grupo de trabalho mesmo, e toda política tem que ser uma política humanitária. Isso vai valer para, desculpe, complementando a pergunta do Saluli, para as empresas do município, também para as empresas que estão no passivo, devem muito, enfim. É, por quê? Entendeu? Temos o porquê desse débito. É lógico que você não consegue agora, ninguém tem a corna mágica, não é, para não, de saber o porquê. Temos que fazer, como disse, um grupo de trabalho para chegar em um mês e dar a resposta do porquê que tem esse déficit. Onde está acontecendo? Por quê? Deixa, por exemplo, o déficit da Coab provavelmente deve ser para algum tipo de financiamento que foi feito para a habitação que há inadimplência. Pode ser que haja isso, né? Então, você tem que procurar o caminho correto. Será se é excesso de funcionários? Será se são gastos incorretos? E isso só um grupo de trabalho vai dar. Entendeu? Será feito um levantamento de um diagnóstico... Levantamento é um diagnóstico geral da nossa cidade, entendeu? Em todas as áreas, tanto das empresas públicas como o Prodesan, como o Coab, entendeu? Como na própria situação da prefeitura mesmo, das secretarias, da... E da área que o senhor conhece também. E na questão cultural? E agrada a gestão cultural de Santos? Existe uma grande diferença de pensamento, sabe? A questão cultural de Santos, ela é levantada normalmente por... Depois do Oswaldo Justo, por todos os executivos, como sendo uma secretaria apenas da área artística de eventos e eventos normalmente de fora. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura e formamos a Secretaria de Cultura, parece que nós ficamos muitos anos na Secretaria... dois anos e meio, você sabe disso, nós chegamos atrasados, porque a eleição foi depois. Tinha um grupo de teatro, um grupo de dança. Aquele espaço que nós temos do Teatro Municipal, que só existia aquele e o Rosinha Mastrânge, quando eu cheguei, eu não vou citar o nome da pessoa, mas a pessoa encarregada, eu falava assim, não, nós não abrimos aqui porque nós inseramos aqui e não pode arranhar. Eu falava, eu quero mais que arranhe, eu quero mais... Entendeu? Então, nós desenvolvemos um trabalho do quê? De valorização da realização artística, cultural da cidade. Nós tínhamos feito uma oficina de artes cênicas quando o Carlos Pinto era delegado regional da cultura, com mais de 300 pessoas e formamos artistas profissionais que hoje são importantíssimos no Brasil. João Fonseca, Charles... Como atriz, Renata Zaneta, Alexandre Borges. Então, essas pessoas foram formadas nessas oficinas porque nós fizemos uma delegacia regional da cultura. E depois que nós assumimos a Secretaria da Cultura, por exemplo, o grupo Tescom, surgiu ali, sabe? Outros grupos surgiram ali com pessoas que continuam até hoje trabalhando, mas sem espaço. Na cultura, nós entrávamos ali em todos os cantos do centro de cultura, nós tínhamos grupos ensaiando. Atividades. Atividades. Quando eu saí, tinha mais de 30 grupos. No início, como nós fazíamos a programação do Teatro Municipal Brascubas com grupos da cidade, preferencialmente, durante três semanas, eram só grupos da cidade. Uma semana para grupo que pudesse vir de fora. O que acontece agora é o inverso. Quatro semanas tudo para grupo de fora. O que acontecia? No início, nós tínhamos cinco, dez pessoas assistindo. Quando nós fomos embora, lotava de terça a domingo o Teatro Municipal com esses grupos, porque eles iam atrar em público. Entendeu? E os espetáculos que vinham de fora, de fim de semana, uma vez por mês, ficavam surpresos da aceitação de público, porque isso vai trazendo público, entendeu? Vai dando o hábito de assistir teatro, de fazer teatro. Então, nós tivemos o Circo Marinho para a música. Entendeu? Onde está o Circo Marinho? Entendeu? Qual a importância do Circo Marinho? O Circo Marinho foi na Zona Noroeste. Não tinha nenhum centro de cultura. Aquele centro de cultura da Zona Noroeste era abandonado. Quer dizer, o que é feito ali, nós temos esforços muito grandes. A arte no dia, que é uma coisa que tem que ser mais valorizada, que trabalha... Hoje há muito espaço. Quer dizer, temos o Teatro Boraná, temos o Teatro Coliseu, enfim. Há mais casas e condições, equipamentos, enfim, culturais. Chico, eu quero dar uma coisa para você. Proporcionalmente, Santos é a cidade brasileira que tem mais assentos para casas de espetáculo, para teatros, do Brasil. É um dado importantíssimo. Por quê? Você pega... Eu estou falando proporcional. Sim. Você pega uma cidade com 600 mil habitantes, e coloca SESP, Teatro Municipal. Sim. Você pega Poliseu, Guarani, você pega todos os outros teatros que existem. Só para o Centro Português. Centro Português, eu ia falar. Teatro dos Metalúrgicos, Sindipetro. Então, você pega esse... Rosinha Amastana, você pega esse número de cadeiras, você vai ver que, pela população, vou dar um exemplo, dá um assento para cada três pessoas. em São Paulo, é um assento para cada quinze pessoas. Entendeu? Então, nós aqui, nós colocamos, nós temos disponibilidade de espaços muito maiores do que a própria capital de São Paulo. Falta fomento? O que que falta? Falta o entendimento do trabalho junto a essa área artística. A área artística é polêmica. se não fosse polêmica, não seria artística. Tem falta saber trabalhar com essa polêmica, com a divergência. Isso é bom. É a efervescência fundamental. É a efervescência, né? A tese, tese e síntese. A pessoa não está acostumada a isso. As pessoas querem o amém, amém de todo mundo. Não é isso, gente. Isso traz uma estagnação ideológica, política, cultural, comportamental. Nós temos que ter as divergências e trabalhar com a divergência para saber criar uma síntese. entendeu? Nós somos a tese, tem a antitese e tem a síntese. Tem a tese, antitese e síntese. É, entendeu? Tem que ter isso. Então, essa área é muito polêmica. E a administração pública não está acostumada a conviver com polêmica. Ela quer que só que seja feita o amém. Nesse sentido, está uma... A cidade está anestesiada? Se estivesse assim, anestesiada? Nós tivemos... Não, eu acho que está. Eu acho que está não por falta de realização dos grupos. Nós temos um teatro de rua muito boa. Existem algumas coisas, às vezes, administrativamente, que a gente pode discordar. Mas, artisticamente, eu tenho que reconhecer. O teatro de rua, da vida do teatro, que fazem constantemente, e outros grupos também fazem, né? Até pessoas, na sua individualidade, fazem também. Você tem grupos de dança, você tem uma série de coisas, só que não tem espaço, quer dizer, uma coisa pontual, né? Porque toda vez que você coloca a ação artística no meio da população, você cria uma consciência de identidade para a pessoa, independente da cultura, independente da arte, você tem uma identidade cultural para certas, para diversas áreas. Então, falta espaço, falta incentivo, apresentações, para a impressão, e eu falava isso até como secretário da cultura, a Secretaria da Cultura não está fazendo um favor para os grupos quando abre espaço, os grupos é que estão fazendo um favor para a administração pública para a ministra se apresentar. Entendeu? Candidato, nós temos um quadro aqui no programa, onde cidadãos, munícipes, se manifestam e formam perguntas aos candidatos, e fazem comentários, e nós apresentamos para que o candidato, enfim, em cima disso, faça as suas observações e responda. Felipe, o quadro é o Povo Fala. Então, eu queria que você, por favor, lançasse aqui o Povo Fala para que o candidato acompanhasse e, ao mesmo tempo, depois respondesse. Sim, a pergunta é, qual é o plano do candidato com relação à segurança em Santos? Damos que o próximo prefeito da cidade de Santos dê continuidade aos trabalhos do Paulo Alexandre Barbosa. Temos a pergunta do Ricardo sobre segurança, sua proposta para segurança, enfim, e a do Adelson que ele pede que o candidato dê continuidade às obras do prefeito. Posso responder? Já, então vamos lá. Segurança primeiro. É, você sabe que quem criou a guarda municipal de Santos foi o Oswaldo Zúcio. Sim, o que que ele colocou principalmente na guarda? Pessoal que fazia ou karatê, ou judô. Artes marciais. Artes marciais. Pessoas que têm um controle da sua ação com relação à agressão, eles usam a violência do outro para fazer com que não haja violência por parte deles. Não eram armados, tinham um chaco, né? Um chaco. E tinha uma relação excelente. É uma guarda patrimonial. A guarda patrimonial. Cuidado patrimônio público. Isso. Então, acho assim, no momento que você tiver uma guarda realmente direcionada para que esse tipo de ação seja executada pela pessoa, pelo guarda municipal, ele tem uma relação diferente com a comunidade. Ele não é repressivo. e a nossa segurança está sendo muito repressiva onde não deve. Tem alguns lugares que não tem jeito. Você é atacado, você tem que fazer a repressão também. Mas o que você pode perceber em Santos é que a maioria dos fatos que acontecem de conflitos são conflitos que poderiam não ter acontecido se houvesse o entendimento do encaminhamento daquilo que estava sendo executado. E o seu governo na guarda voltará a ter esse perfil. Vou dar um exemplo típico. Em vez de você falar é obrigado a usar máscara, use máscara. É proibido não usar máscara. Tem que usar máscara porque você não fala. Proteja a sua família. Use máscara porque está protegendo o seu pai, o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, os seus amigos. A máscara é algo que incomoda mas é uma proteção ao seu próximo. Ao seu próximo é o seu familiar, são seus amigos. Ajude a protegê-los. Quer dizer, uma mensagem muito mais de colaboração da população do que imposição à população. Informação de educação. Isso. Agora nós temos um problema em Santos que é o maior porto da América Latina e provavelmente cabe à segurança pública estadual e federal a fiscalização desses locais. Você tem a afânica. O grande problema são duas coisas. O que existe às vezes de violência vem de fora com relação a qualquer coisa em termos de dependência química ou dependência tóxica. São coisas que vêm de fora e quem compra é quem vende e fora também. Entendeu? Então, na verdade, nós temos que criar barreira para que não haja esse tipo de contato, esse tipo de procura. Agora, isso tem que ter um acordo muito grande tanto com o lado do Estado quanto do lado do governo federal. E não tem a menor dúvida, independente do partido, eu vou conversar, lógico, se for eleito, com o governador do Estado, seja ele, o Dória, seja ele, outro governador, com o presidente da república, é a mesma coisa, eu estou falando com uma autoridade maior, do eleito. Republicana. Republicana, não tem isso. E com relação ao Adélcio, pede que o prefeito futuro dê continuidade ao Tom. Eu acho que a continuidade... As obras do prefeito. Eu acho que não tem necessidade, sim, de corrigir o que foi feito de errado. Pequenas coisas. Eu vi outro dia uma postura, por exemplo, de pessoas que usam, porque você tem muita gente que trabalha em Santos e mora no Guarujá, mora no Cheiro-Limão, mora naquelas... Então, a pessoa estava reclamando por quê? Porque, anteriormente, ela descia da barca e em frente já era o ponto de óculos para ela pegar. Agora, ela tem que dar uma volta. Ou seja, você privilegiou o veículo, a máquina, e tirou uma certa facilidade que a pessoa tinha nessa locomoção. Poxa, mas vai locomover só 100 metros. É, para mim, talvez não fosse difícil locomover 100 metros. Mas quem trabalha, quem acordou cinco horas da manhã para trabalhar, quem volta do seu trabalho, puxa vida, não podia ter um respeito nesse sentido? Por exemplo, as águas fluviais da entrada da cidade. Você acha que tem cabimento você ter aquela gente destruindo o patrimônio com o esforço comprado por aquela população? Nós vamos ter que corrigir isso. Agora, como eu disse, por fora, a Bela Viola está feita. Mas tem que dar continuidade ao Pumbo Lento, que não foi feito. Principalmente. Principalmente. Eu queria chamar novamente o Humberto Salubi, para que participe aqui da nossa conversa. Salubi, por favor. Eu queria voltar um pouco na questão da cultura e dizer que em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil também, a cultura ajuda muito no turismo. O que a gente vê aqui em Santos é uma desassociação de algumas atividades turísticas, quer dizer, que estão desalinhadas com a qualidade turística, que não auxiliam no atrativo turístico da cidade. Até hoje, com a nova roupagem, se fala muito da questão da economia criativa, em que, na verdade, é um aperfeiçoamento das possibilidades das atividades culturais estarem servindo como um agente de retomada das atividades econômicas. Eu gostaria de saber se o candidato Taná tem alguma proposta para essa área de aproximar as atividades culturais da cidade dentro, como um fomento às atividades turísticas. bem, você... Eu digo oportunidade, eu fiquei, morei um ano em Portugal fazendo um trabalho de espetáculo lá na cidade do Porto. A cidade do Porto restaurou a cidade do Porto, a fossa, que é o rio que é mais importante ali de Portugal, da Europa, que é no início da... saindo do Atlântico, entrando, né? É uma maravilha, né? Mas isso foi feito com recursos internacionais dentro da comunidade europeia e também com o governo federal. Então, eu acho que essa recuperação do nosso centro, ela tem uma... uma ação também que quiseram colocar a carroça na frente dos burros, né? Ou seja, ocupar aquele espaço sem nenhuma recuperação, arquitetônica e urbana, barzinhos e locais para serem utilizados, né? Isso não... Lógico, ali, logo perto da Praça Rui Barbosa, ali perto da Praça dos Andréas, aquele canto, ainda tem uma movimentação. Lá no Valongo também tem, mas o restante não consegue isso. Você tem que restaurar isso. Como fazer essa restauração? Essa restauração tem que ter até apelos internacionais. Porque tem verba para isso desde que você apresente um projeto correto. A utilização daqueles armazéns ali do lado para ser ali uma área de eventos. Em vez de você ficar se preocupado... Por quê? Por exemplo, você tinha um carnaval lá na praia, na época dos dos Andréas da Praia. O Ministério Público tirou. Não pode mais fazer lá na praia porque você incomoda os moradores. Amanhã, amanhã, vai começar a incomodar os moradores lá no Noreste. Porque é tudo prédio ali do lado. Você acha que as pessoas vão aceitar o desfile da escola de samba com aquela bateria toda daquele espaço? Mas tem que pensar em espaço para essas situações. e isso pode ser aproveitado no centro da cidade porque você não tem a quem incomodar porque lá à noite é só... É fechado. Você só tem comércio durante o dia. Então, ali era um lugar para você fazer um grande espaço de apresentação e, com isso, você atrai turismo. Nós temos um turismo incompleto. O nosso turismo é um turismo natural. São as nossas praias. São as nossas praias e um turismo natural. E daí você tem aquela... barca que de vez em quando estilou com o móvel levando as pessoas para virem à praia. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer um turismo... Por exemplo, o Santo Temor é o Porto da América Latina. Mostrando o que é esse maior Porto da América Latina com eventos turísticos nesses pontos. Um viés turístico. Um viés turístico. É para mostrar o Porto. A pessoa vê um daqueles guindastes sendo manobrados. Para ele aqui vai ser um prazer que ele nunca mais vai esquecer. Fazer um projeto também. Nós temos o maior parque industrial da América Latina, petroquímico. Em Cubatão. Ninguém vai ver. Ninguém vê o quê? Ninguém vê aqui. Porque aquilo é o que a gente chama de indústria silenciosa. Você não tem máquina. Você não vê nada. Invisível. Indústria invisível. É só naquelas populações. Mas dentro de uma sala de controle, você poder mostrar isso para uma população é um turismo. Agora parece que vão liberar de novo o caminho da Serra do Mar. É outro lugar para você visitar também. É lógico que você pensa assim, vou fazer esses passeios das oito da manhã até as cinco da tarde. Não vai conseguir ali porque o pessoal quer ficar na praia. Mas pós esse horário, você pode fazer. É lógico que tem que ter uma iluminação boa, tem que ter alguma coisa que realmente dê proteção a quem vai assistir, quem vai usar. Mas eu acho que esse nosso turismo tem que ser pensado nos verdadeiros valores da nossa região e da nossa cidade. Porto de Arnaldo, é o primeiro porto do Brasil. Isso ali do lado da Ponte Pênsil. Entendeu? Outro lugar para ser visitado. Então, a Ponte Pênsil mesmo, né? Não, veja, nessa linha de discussão, candidato, a questão da área continental. Nós temos uma área continental muito bonita com aspecto de preservação, meio ambiente, onde se algumas iniciativas e trilhas turísticas foram feitas. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, 90% dessa área continental é de preservação ambiental, restando 10% de área utilizável, digamos assim. Mas esses 10% é quase o tamanho da nossa ilha. 24, 25 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da nossa ilha onde nós estamos. Então, de que maneira aproveitar, de maneira racional, inteligente, eficaz, um santuário como nós temos lá na área continental? Tem até o quilombo ali, que é muito... atualmente é o lugar mais procurado para os ecologistas, para o meio ambiente. a primeira coisa que nós vamos fazer, e volto eu de novo, a um grupo de trabalho. A primeira coisa, eu sei que existem diversos projetos, parece, dentro da prefeitura, mas fazer um projeto realmente dessa parte ocupável, sem ser a preservação, saber o que você vai fazer ali. Você tem, por exemplo, Santos não tem um parque industrial. onde você será, será, se é possível fazer ali o conteúdo. Porque você está falando tudo nada, todo mundo está falando da ponte, não é? Sim, ponte é tudo. E depois da ponte, ponte é tudo, e depois, o que vai acontecendo em que está falando com intensidade nisso. Então, criar um grupo de trabalho com todas as áreas atingidas, meio ambiente, industrial, comercial, tudo, habitacional. Turística, né? Porque você, por exemplo, se você for turística, se você tiver um consulto habitacional, você tem que pensar o quê? Na população, de lá para cá. Mobilidade. É, mobilidade. Não apenas VLT, por exemplo, o Zona Noroeste não tem VLT. A nossa área mais necessitaria de um VLT em termos funcional, a gente não tem. Você tem a possibilidade ali de um transporte aquaviário. O aquaviário, você pode tanto fazer. Ali, um porto do DIC, se Santos fez esse porto aqui, que era também tudo mangue, por que ele não pode fazer ali um porto do DIC e pegar barcas aquaviárias para vir até o centro em vez de ter que vir por fora? Por que você não pega a área continental, a área de Ana, a caroada, e traz com barcos aquaviários, faz um transporte aquaviário decente para, diariamente para essas pessoas com constância? O transporte aquaviário é muito pouco usado, e você tem as catraias só, sabe? E não tem mais nada com relação ao transporte aquaviário. Então, você tem que pensar quando vai ocupar a área continental, você tem que pensar em tudo isso. E fazer um grupo de trabalho para fazer um plano de ocupação correta daquela área. Você tem ali a estrada, o que vai ser feito na estrada, Santos, que nós chamamos de Santos-Bertioga, que na verdade é Santos-Rio, mas nós chamamos de Santos-Bertioga. Eu não sei se é exagero o Santos-Rio a diminuir o Santos-Bertioga. Até que é Santos-Santos. É Santos-Santos, que é Bertioga, era Santos. Então, você pega aquela área todinha que você tem, o que você pode fazer ali, você tem o canal de Bertioga, que você chama de canal de Bertioga. Tem muitos atrativos. Muito atrativos, então, saber ocupar aquilo. O grupo, não adianta fazer comissão. Comissão, para mim, é uma coisa que, sabe, faz reunião para marcar outra reunião. Grupo de trabalho. Um grupo de trabalho intenso em cima disso, que eu tenho certeza. Tem que aproveitar. Nós estamos agora com diversas universidades na cidade, na área da saúde, aproveitar esse pessoal que está nos seus últimos anos, que precisa de estágio, na área de arquitetura que você precisa ter, na área de engenharia. Esse pessoal está em tudo para trabalhar em São Paulo, trabalhar em outros lugares, porque aqui ele não encontra emprego, ele se forma aqui na escola técnica e vai trabalhar em São Paulo, porque aqui não tem campo de trabalho para eles. Ou seja, nós preparamos esse aluno para trabalhar em São Paulo. E ficamos a mão de obra, e vai fora. Porque não tem espaço aqui, entendeu? Utilizar essas pessoas, sabe? Que é muito mais importante para o desenvolvimento. Isso é cultura. Eu só falo bastante em valorizar um funcionário público, até como forma de reduzir custos. Qual vai ser a sua política para o funcionário? O funcionário não reivindica melhores condições de trabalho, melhores salários, reposição de perdas. Qual vai ser exatamente a sua política para o funcionário? Tem que ter a lealdade. sabe? Não tem que falar só não posso ou posso. Eu gosto desse termo, mas às vezes está um pouco repetitivo. Fazer um grupo de trabalho junto com o Santos, o funcionário público tem dois sindicatos, né? Com os dois sindicatos, você forma um grupo de trabalho, você tem que ver, tem diversas reivindicações que são, tem que ser corrigida de imediato. É uma injustiça. tem um, eu não me recordo agora exatamente, no momento não vem, mas tem um débito que a prefeitura está comprometida a pagar de três anos que não paga esse débito. Quer dizer, se eu ficar, ou você ficar cinco dias sem pagar alguma coisa que você, ou vai ter coisa em cima de você, a prefeitura fica devendo três anos e não acontece nada. Entendeu? Você tem que valorizar isso. Você tem que procurar realmente e ver o quadro que existe na prefeitura daquilo que você tem a despesa da mão de obra com relação a não aproveitamento do funcionário público. então você traz, independente de qualquer coisa, apenas por questões políticas, quadros comissionados, isso não utiliza a mão de obra que nós temos o funcionário público. Isso vai trazer um desafogo à folha de pagamento, vai trazer, e daí, em cima disso, é que a gente vai trabalhar para cumprir aquilo que já deveria ser cumprido. a prefeitura aumentou o percentual para a assistência social dos funcionários e, ao mesmo tempo, não vai pagar por a parte dela até o fim do ano. Emprédio, não? Emprédio. Emprédio. Entendeu? Até o fim do ano não vai pagar, quer dizer, a minha mãe foi telefonista. O senhor terá que pagar. É. A minha mãe foi telefonista da prefeitura. A minha irmã foi telefonista e depois foi da administração. A minha mãe falou, eu sei o sacrifício que ela fazia para nos sustentar, entendeu? Então, e eu fui secretário da cultura. Quer dizer, eu convivi desde criança, quando eu cheguei a Santos, eu tinha um ano de idade, eu estou desde um ano de idade porque eu sou santista de coração, santista por título recebido. Só não nasci aqui. porque vim para cá com humanidade. Mas a minha mãe foi funcionária pública. Eu sei o que ela passava de dificuldade. Eu sei, sabe, você querer um médico e o médico não poder atender porque tem um débito de seis meses, um ano, sem pagar a prefeitura e as pessoas que o médico atendeu. É absurdo isso, né, Chico? Coisas que não podem... Não pode acontecer de forma nenhuma. Nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria chamar o Chalube para mais uma intervenção. Humberto Chalube, por favor. Eu gostaria de colocar uma questão. O candidato Tanaide tocou num ponto muito sensível, que é a questão dos jovens que saem da cidade em busca de oportunidade fora da cidade e encontram aqui pouco espaço para poder atuar. Nós tivemos recentemente uma iniciativa que foi a criação das incubadoras, incubadoras de empresas que não foi para frente. Nós tivemos uma ação com poucas empresas que se estabeleceram na época e, no final, e agora se fala em parque tecnológico. A edificação está ficando pronta, mas também foi uma coisa que, ao que parece, está derrapando, 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 e a gente não consegue encontrar um caminho para oferecer oportunidades. O que ele pensa sobre isso? De que forma a prefeitura poderia ajudar nesse sentido? Fundação Parque Tecnológico. É, o Parque Tecnológico. Eu estive, inclusive, na reunião da Associação Comercial de Santos sobre isso. Veio um ex-prefeito de Maringá, mostrando esse plano. Um milhão de passos começa com o primeiro passo. Eu, como falei, não tenho um cordão na varinha mágica para transformar. Ninguém vai ter. mas eu acho que isso é uma... tem que ser uma preocupação do primeiro dia de governo, de quem quer que seja, de criar condições de trabalho através de parque tecnológico, parque industrial, de alguma forma, para que seja absorvida essa mão de obra que se forma na cidade e que tem que ir embora porque não encontra aqui um lugar para trabalhar. Agora, nós temos que desenvolver esse trabalho desde o primeiro dia, porque essas pessoas que estão formando podem contribuir muito para a cidade, mas muito mesmo. Então, nós temos que ter essa preocupação. É lógico que vai ser uma coisa muito difícil. Inclusive, candidato, a questão da geração de empregos, emprego e renda é hoje uma prioridade absoluta no Brasil inteiro e em Santos não é diferente. No mundo, hoje, você vê. Tem que gerar empregos. Gerar empregos para essa geração rapidamente. Como fazer? O único país que está conseguindo sustentar isso é a nossa pátria-mãe, é Portugal. Sim. Portugal está conseguindo segurar um emprego colocando as pessoas para trabalhar. de que forma? O humanismo. Você sabe que o primeiro-ministro e o presidente da república lá, a política deles é humanista? Não tem cor partidária. Sim. Entendeu? Eles fazem a população portuguesa o que interessa. É o ser humano o que interessa. É o cidadão. É o cidadão. Entendeu? É a cidadão. Toda e qualquer aplicação de desenvolvimento não vai ser só por uma beleza da obra, vai ser na verdadeira utilização para o ser humano. daquela obra. Entendeu? Então, nós temos que pensar nisso. O ser humano ele tem que ser contemplado. E essa juventude que se forma aqui na nossa cidade tem que encontrar uma área em que ele possa atuar com dignidade. Candidato, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria falar duas perguntas para o senhor com relação ao processo eleitoral. Primeiro, a primeira é a seguinte, quer dizer, o senhor já sabe o tempo de televisão que vai dispor. É bem pouco. Bem pouco. Segundos. É, segundos. Mas o... Três, cinco segundos. O presidente Bolsonaro hoje está em... Dois segundos. Esse tempo de televisão. E a questão de como é que o senhor está conduzindo a sua campanha nesses tempos de pandemia. como é que é isso? É rede social? É andar na rua? Porque o modelo tradicional de campanha de certa forma está prejudicado em razão da pandemia. Felizmente, nós temos pessoas... Eu posso falar agora da equipe, as pessoas que estão constantemente. Nós temos o Duduca, dando sempre esse apoio. Nós temos o Celso, nós temos o Tava Jara, nós temos o Marco Sioffi também. Pessoas que são bem desenvolvidas nessa área da rede. Redes sociais. Redes sociais. E eu não sei se você já tem a oportunidade de ver, mas diversas pessoas que viram e viram diversas campanhas pela rede, eles estão elogiando muito a forma que está sendo desenvolvida essa campanha através da rede. Está sendo muito elogiado. É lógico que nós temos uma dificuldade natural. É a luta do Davi contra Golias, né? Nós temos uma potencialidade financeira e mesmo que tivéssemos maior, não faríamos gastos astronômicos. Não tem sentido. Cidadania tem o fundão, tem o fundão eleitoral. É. Era verbo. Mas Santos passou com algumas dificuldades com relação ao partido. Então, inclusive, que débitos que tiveram ser sanados nesse ano para que pudesse realmente dar legalidade do partido em termos de impostos, em termos dessas coisas todas, né? Oficiático. Mas nós temos uma equipe muito dedicada. E nós temos um pessoal também que acompanha na rede como voluntários que divulgam bastante também. Eu acho importantíssimo. Sem dúvida. Eu tenho... Essa presencial hoje ela é um risco que não interessa, sabe? Para ninguém. Para a proteção da nossa família, proteção dos nossos amigos e das nossas famílias. Sem dúvida nenhuma. E aqui, o grupo em foco de comunicação abriu esse espaço democrático para que todos os candidatos pudessem aqui apresentar as suas propostas. E para concluir, a sua vice é a dentista Andréa Maia. Andréa Maia, filha... Filha do ex-secretário... Do ex-secretário de obras... Luiz Alberto Maia. Luiz Alberto Maia. Qual seria o papel do governo do seu governo? Ah, total. Essa parte total da parte social, de atendimento. Por exemplo, o atendimento odontológico é uma coisa que muitas vezes você não vê isso acontecer, né? A prevenção odontológica, né? Então nós vamos intensificar isso. Essa parte de pessoas em necessidades especiais. Você vai me desculpar, né? Mas ela tem um filho que tem uma deficiência auditiva, deficiência auditiva. E ele, já é uma jovem, já é uma pessoa adulta, ele é campeão mundial de natação de surdos em projetos paralímpicos. Campeão paralímpico, portanto. Paralímpico, é, entendeu? Ele é campeão mundial. E Santos nem sabe disso, né? Não é verdade, o Guilherme? Então eu acho que nós temos que fazer esse trabalho com a Andréa dentro daquilo que ela já é focada e que tem grande competência. E é uma especialista. Uma especialista. Tá certo. Candidato, nós estamos chegando ao final do programa. Passa assim muito rápido. Gostaria de agradecer muito a sua presença. E desejar boa sorte, em nome do grupo Enfoco de Comunicação, e o Semanário Boquinhos. E reservar, candidato, 30 segundos, um minutinho no máximo, para as suas considerações finais e para as suas despedidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a vocês, tendo essa oportunidade. E quero falar para o povo santista, para a população santista, que realmente nós estamos passando um momento muito difícil. Nós temos grandes dificuldades que precisam ser superadas. Nós só podemos superar quando nós respeitarmos o ser humano. Por isso que o meu projeto é um projeto humanista. Nós vamos fazer centros humanitários em diversas regiões da nossa cidade. Se você concorda que o ser humano é o principal de um objetivo que deve ser de uma administração pública, marcha conosco. Vai junto conosco que nós iremos, então, implantar esse tipo de comportamento humanista na nossa cidade. Isso vai trazer um grande benefício para todos nós. Obrigado para você que tiver confiança nesse nosso projeto. Este foi Taná Correia, candidato à Prefeitura Municipal de Santos pelo Cidadania. E, com isto, eu agradeço Taná, mais uma vez, a sua presença e agradeço especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Você acompanhou o Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascala Jornal. Jornal em Foque. Jornal em Foque teenage